Salve rapaziada, tô passando aqui no começo desse vídeo mano, pra pedir pra você se inscrever, deixar o likezão, ativar o sininho de notificação também Rapaziada, tamo muito perto de 1 milhão e 300 mil inscritos, fechou? Na verdade falta 50 mil, mas eu sei que vocês vão se inscrever e deixar aquele likezão Se inscreve no meu canal secundário também, tá na descrição, me segue no Instagram e bora pro vídeo Aqui ó Opa doutor Porra, 3 mil de música, miserável, cê quer o que? Cê quer entrar pro Legião Urbana? Cê tá querendo fazer uma música que saia na Globo, miserável? Cê quer o que? Uma composição? 3 minutos de música, chat? Carai! Antes de começarmos, um questionamento Será que se Nerfal Serol ele vira o Lúcio? Que viagem Lúcio dos Santos Lima Que que ele falou? Se Nerfal Serol ele vira o Lúcio? Será que se Nerfal Serol ele vira o Lúcio? Que viagem Lúcio dos Santos Lima Vira Desde 1990 92 esse... Mano, vou fechar Tá, é tudo errado Começou mal pra cacete 92 o que, cara? Cê nunca viu meu Wikipédia, não? Serol Wikipédia Mano, não é possível Não é possível Ó, jogador Tá 2002 Não tem modal... Hum, ajeitar a idade, droga Botaram a idade certa, que tava errado, ó Tem dois Tá, aham Aham Sim Lúcio seguiu o fluxo, tá fazendo história Quem olha pro agora, não imagina a minha trajetória Em Campo Grande, dentro do Sanzi, aprendi a lutar Já lavei roupa, olhei carro e trabalhei no bar Eu não sei de onde que tiram que eu já lavei roupa, mano Não, claro, não tinha numérico da mãe, mas nunca lavei roupa Claro, as minhas, mano Minha cueca Uma época que eu... Eu... Nossa, não sei como eu conto isso sem me arrumar problema, tá Eu tinha uma conhecida Conhecida Que... Eu tive que morar na casa dessa conhecida E aí Eu, né Falando... Eu, pai Pô, pai Aí tu... Aí tu... Aí tu... Aí não Caramba Amanhã... Cês sabem que dia que é amanhã? Ó Amanhã É dia 4 de maio Eu e o Serol Nós fazemos 7 anos de relacionamento E amanhã o que a gente vai fazer pra poder comemorar? Lá e... Lá em casa Lá e... Aí eu estou muito ansiosa pra ver o que ele vai me dar de presente, sabe? Porque ele é uma pessoa muito prevenida e precavida Que já comprou meu presente de 7 anos de namoro E planejou uma noite muito romântica Eu estou muito ansiosa Acho que eu não vou nem dormir De tanta ansiedade É isso Porque 7 anos É coisa pra caramba Né não, amor? Muito tempo Estou muito ansiosa para o meu presente de surpresa De 7 anos de namoro Que é muito importante E pela surpresa do jantar também E... Vou deixar a música tocando de fundo Hoje eu animo a madrugada de todos vocês Se for preciso eu fico até as 16 Tá maluco? Ele é doente? Você ouviu o que ele falou? Se for possível eu fico até as 16 Ó Hoje eu animo a madrugada de todos vocês Se for preciso eu fico até as 16 Nem... 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 Não vou ficar Apesar que me paga Não vou ficar Sai quebrando Sai quebrando Roubaram o que eu tinha Não roubaram quem eu sou Hoje eu sei que eu sou mais que vencedor E isso ninguém vai tirar de mim E isso ninguém vai tirar de mim Roubaram o que eu tinha Não roubaram quem eu sou Não tenho tempo a pensar em desistir O que eu faço eu não faço só por mim Só por mim Só por mim Roubaram o que eu tinha Não roubaram quem eu sou Hoje eu sei que eu sou mais que vencedor E isso ninguém vai tirar de mim E isso ninguém vai tirar de mim Roubaram o que eu tinha Mas não é o que eu sou Não tenho tempo a pensar em desistir Tem futuro Tem futuro, moleque O que eu faço eu não faço só por mim Trabalha no quarto? Poxa, esse cara, mano Esse cara tá me confundindo, mano Quem trabalha no quarto, chat? Trabalha no quarto, assim Que vocês pensam na hora, assim Nossa, mano Aí, falando que trabalha no quarto Aí tu Uhum Trabalha no meu estúdio, mano Que isso, cara Calma Pegou pesado, mano Aham Vê sim, tô online E ó, também vou desacreditar de você Mas é você que é nesse ídolo Você vai parar ou não? Sim, sim Ah, claro, mano Lembre-se Aham A vida é curta Mas não precisa ser pequena Ser pequena Pode ser grande, mano Aham Mais um refrão mais uma vez Vai de novo a mesma coisa? Se for guardar na memória Ah, pra guardar na memória Não esquece não, burro Burro Aham Roubaram o que eu tinha Mas não quem eu sou Eu sou o que eu sei Mas mais um vencedor Se ninguém vai tirar de mim E isso ninguém vai tirar de mim O que eu tinha Mas não roubaram quem eu sou Não tenho tempo Vai passar e desistir O que eu faço? Vai por mim Só por mim Aham Tchá Tchiquitum Tchá Tchá Tchitum Tchá Uhum Tirar de mim Isso ninguém vai tirar de mim Mim É isso aí É isso aí, doutor É Chate Tá pensando que é pouca merda? Oxi Mudei a tela Tá pensando que é pouca merda, chat? É, doutor Ya, aí escorre pela pele Uh, ya, baby, amo quando desce Uh, ya, tão distante desse estresse Uh, ya, baby, agora eu quero cash Uh, ya, e ligo tá presto